Marisola News, música para todos Quando sussurras no ouvido, fico louco, amor não para não Eis o teu jeito, me desloca, me desmuda, me deixa no chão Me sinto preso quando você não está mais aqui Me aproveita, me suga, me mata Amor-me como minha lei, já me arranha, mas não para não Já tô maluco, sou teu escravo e esse mambo é limão com sal Deixa eu te fazer sentir, que você me faz sentir Se perde comigo, deixa essa noite se longa bem louca Ai ué, 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 ai ué Hoje é dois a dois Me leva a me espregar Me atira no sofá Me leva na cozinha Hoje a noite é só nossa Me leva a me espregar Me atira no sofá Me leva na cozinha Hoje a noite é só nossa Deixa eu te falar e sentir o que você me faz sentir Se perde comigo E essa noite é nesse lugar Be look I win, meu pai I win, I win, I win I win, meu pai I win, meu pai I win, I win, I win Se você não entera osструментos Ai, vem meu amor, baby Ai, vem meu amor Ai, vem meu pai Ai, vem meu amor Ai, 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 ai Ai, ai, ai